Começando a comparação, o Xiaomi Pocophone X3 é um smartphone 4G dual-chip com 16,5 cm de altura, 7,7 de largura e 0,9 de espessura. Por sua vez, o Xiaomi Pocophone M3 Pro 5G é um aparelho 5G dual-chip com 16,2 cm de altura, 7,5 de largura e menos de 0,9 de espessura. Na parte da frente, o Poco X3 tem tela infinita de 6,7 polegadas Full HD Plus e câmera frontal de 20 megapixels. Já na parte da frente do Poco M3 Pro 5G, temos display infinito de 6,5 polegadas Full HD Plus e câmera frontal de 8 megapixels. Agora, na parte traseira do Poco X3 vem a câmera principal quádrupla de 64, 13, 2 e 2 megapixels com flash. Enquanto isso, a parte traseira do Poco M3 Pro 5G traz câmera principal tripla de 48, 2 e 2 megapixels com flash. Para rodar jogos e aplicativos, o Poco X3 foi lançado com o sistema Android 10 e processador octa-core, junto com 6 GB de memória RAM. Já o Poco M3 Pro 5G veio com o Android 11 e processador octa-core ligado com 4 ou 6 GB de RAM. Além da bateria 5.160, o Poco X3 tem armazenamento de 64 ou 128 GB para salvar seus apps, fotos e vídeos. Expansível até mais 256 GB em slot híbrido. Do outro lado, o Poco M3 Pro 5G conta com bateria 5.000 e com armazenamento de 64 ou 128 GB, expansível até mais 512 GB em slot híbrido. Não se esqueça que aqui na descrição do vídeo você pode acessar o link para comprar os celulares e acessórios. E para terminar, os destaques finais do Poco X3 são o sensor de digitais na lateral do aparelho, os alto-falantes estéreo e as funções de controle remoto e desbloqueio por reconhecimento facial. E os destaques finais do Poco M3 Pro 5G são o sensor de digitais na lateral do aparelho, as câmeras com inteligência artificial e as funções de controle remoto e desbloqueio por reconhecimento facial. Legal, né? Confira as nossas dicas para os dois celulares, os links na descrição do vídeo e se inscreva também no canal.